O TENENTE CORONEL NEGREIROS O TENENTE CORONEL, ELE TÁ LÁ EM CIMA, COMO É ESSE ESTATUS? É AQUELE QUE ASPIRA A SAIR CORONEL, ELE JÁ TÁ NAQUELE DINHO OLHANDO PRA CIMA, QUE É O ÚLTIMO POSTO CORONEL É O ÚLTIMO POSTO CORONEL É O ÚLTIMO POSTO CORONEL É AQUELE QUE TÁ LOGO ABAIXO, AGUARDANDO AÍ, EU JÁ TENHO TEMPO PARA SAIR SE DEUS QUISER, DAQUI A POUCO, NÓS SAÍMOS AÍ DEPENDE A QUANTIDADE VAIRA NA POLÍCIA, DEPENDE UMA SÉS DE FATORES MAS EU TÔ PRONTO Entendi, muito bom, olha só, que legal E assim, eu trouxe hoje aqui o coronel no sentido de trazer mais esclarecimentos e fazer com que você conheça um pouco sobre como funcionam os colégios da Polícia Militar e para que a gente possa entender como é que esse organismo dentro da sociedade tem transformado inclusive vidas E assim, mas antes vamos falar um pouco assim sobre história quando é que surge o primeiro colégio militar aqui, Manaus? Já que eu gosto de agradecer essa oportunidade, agradecer o portal do Holanda que nos chamou e nós podemos vir aqui para dar alguns esclarecimentos participar e dizer o que é esse tema de ensino da Polícia Militar que vem chamando tanta atenção nos colocando à disposição para explicar mas nós podemos dizer que o advento, o início de tudo isso começa lá no ano 94 mais precisamente no dia 4 de fevereiro Ou seja, recente houve um aniversário então completamos aí de escola 24 anos de um projeto vitorioso que começou de uma maneira muito pontual de uma pessoa que sonhou e eu poderia dizer aqui o nosso comandante-geral à época o coronel Antônio Guedes Brandão que vislumbrou em 94 uma escola que pudesse atender o público policial militar que estivesse aí nos diversos serviços se pudesse deixar os seus filhos aos cuidados de uma escola militar com a tranquilidade e a segurança e avançando dentro do sistema de ensino então o coronel Antônio Guedes Brandão, além de sonhar, ele viabilizou e conseguiu instalar a escola que hoje estou na direção, a primeira escola da Polícia Militar já no ano 94 e aí nós avançamos um pouco, será que eu posso continuar nessa questão da história nós tivemos reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação já no ano 97 com habilitação para o ensino fundamental e o ensino médio nós já tivemos habilitados lá em 2010, 2012 a 2015 nós avançamos para 4 escolas e em 2017, hoje nós temos 10 escolas contando com a escola do Corpo de Bombeiros e uma lá em Manacapuru, que é que está no interior a comando do Major Alisson ou seja, é um sonho que começou, foi implantado e hoje nós vemos a comunidade inteira querendo ter acesso e matricular seus filhos nas nossas escolas isso é verdade, esse modelo das escolas militares é um sucesso até porque ali no meu círculo de amizade, por exemplo, as pessoas elas poxa vida, eu quero matricular meu filho na escola militar e tal ninguém quer mais assim em qualquer outra tem que ser escola militar é, como você falou mesmo, você foi demandado todos os policiais militares, com toda certeza quem está me assistindo aí foi procurado por algum pai pedindo para que ele pudesse intervir para conseguir uma vaga por filho eu mesmo, na direção da escola, sou extremamente demandado até brinco, que a minha mãe que tem 92 anos, que eu mando um beijo para ela de uma mãe, a senhora não pode pedir vaga pô, não me peça vaga aí nós brincamos aí, mas é uma sequência de muita gente várias pessoas interessadas em matricular os seus filhos nas nossas escolas eu quero saber assim, existe alguma diferença, vamos lá elas são tidas como escolas excelentes mas qual é a diferença dela, das escolas da Polícia Militar com as escolas comuns, que não são militar, que são da Seduc o que que torna a Polícia Militar, o colégio da Polícia Militar especial? esse diferencial, esse avanço, esse aumento do número de escolas militar tem sido objeto inclusive de estudos acadêmicos nós já temos um estudo acadêmico em 2015 de uma professora doutora da UFAM que já se debruçou sobre esse assunto procurando entender por que esse fenômeno da procura pela escola com padrão militar, com caráter militar bom, eu, pelo tempo que eu estou lá e pelo entendimento eu vejo que a nossa escola, ela tem assim, o apoio incondicional dos pais porque esse projeto começou à medida que os pais começaram a entender o projeto e nós conseguimos avançar então, esse apoio incondicional do pai não é apenas com a presença do pai na escola mas é com compromisso mesmo, é com aporte financeiro é com a contribuição voluntária que ele fazia no período para nos auxiliar então, essa dedicação da Polícia Militar essa motivação e dedicação dos professores e o apoio dos pais eles foram fundamentais para que ao longo desses 24 anos de história que eu relatei em alguns minutos aqui, alguns segundos pudesse vir a um projeto que veio a ter sucesso e o sucesso é tanto que é extremamente procurado, né? é demandado, todos querem estar então, esse é o primeiro ponto, o apoio dos pais aí, o entendimento que nós temos é quando o pai procura por essa vaga ele condiciona assim, de todos os pais que eu posso ouvir se eu pudesse ter gravado, eu acho que ia dar para eu fazer um livro das histórias que nós ouvimos que são histórias bonitas, verdadeiras e legítimas, né? mas o pai quando vai na nossa escola ele fala sobre três aspectos comigo para levar o filho dele para a escola da Polícia Militar ele fala da disciplina coronel, eu quero que meu filho venha para cá em razão da disciplina ele precisa estar mais focado ele precisa ser mais cobrado ele precisa tomar um choque de realidade, né? então, ele surge com esse aspecto da disciplina um outro aspecto seria os modelos de avaliação eles entendem e acreditam que o aluno estando aqui na escola ele estará mais preparado para ser avaliado por aqueles nossos modelos externos de avaliação seja o PSC, o SIS, o ENEM, os vestibulares da UFAN, da UER e, por outro ponto, ele entende também o pai terceiro, que dentro da escola do movimento militar nós teremos o enfrentamento à questão das drogas no interior das escolas esses três pontos esses três pontos a disciplina o enfrentamento das drogas no ambiente escolar e a possibilidade desse aluno estar bem em condições de ser avaliado é que eles buscam nesse tripé o apoio das escolas da polícia militar para poder deixar seus filhos com a tranquilidade como eles mesmos fizeram e a segurança teriam esses três pontos entendi e assim, quem são os alunos que estão nessas escolas? eles são filhos de militares? como é que é? Qualquer um pode ter acesso? olha, a escola, apesar de alguns pais olha, eu não quero botar um filho numa escola pública mas o senhor está numa escola pública a nossa escola é pública ela é universal ela é do povo ela pertence à comunidade ela não é do tenente coronel da igreja ela não pertence ao comando nem ao secretário de educação que estão trabalhando no projeto para que a comunidade seja inserida então, primeiro, é uma escola pública e de acesso permanente público é deixar bem frisado isso para que não haja dúvida e, segundo, quem pode vir? então, nós priorizamos aí, dentro do percentual um apoio ao policial militar com seus filhos legítimo porque, além do filho dele tem uma série de pessoas que também querem entrar nesse pedido dele tem gente que quer mudar até de pai para ver se consegue nós temos essa situação às vezes acontece qualquer membro da comunidade, dentro daquilo que estabelece a lei aquele que more a dois quilômetros de distância da escola qualquer um da comunidade qualquer cidadão que entenda e queira matricular seu filho nas nossas escolas as escolas estão abertas aí você vai perguntar coronel nós temos vaga para todo esse pessoal que está aí? eu vou dizer que não nós vamos eventualmente nós vamos deixar de atender um policial militar nós vamos deixar de atender o professor ou nós vamos deixar de atender algum membro da comunidade mas a ideia do comandante geral a ideia da secretaria de educação é que nós tenhamos uma escola totalmente inclusiva totalmente inclusiva e é esse meu propósito enquanto gestor enquanto comandante dessa escola é que ela seja uma escola inclusiva pertence à comunidade e que essa comunidade, seja quem for possa ter acesso à direção ao comando é o que nós, eu prego as portas da minha sala estão abertas para ouvir a comunidade qual que é mesmo a comunidade muito bom e a atuação da polícia assim porque a polícia ela tem um objetivo que essa coisa da de manter exatamente a segurança de todos de uma forma explicando de uma forma bem simples mas a presença da polícia por exemplo dentro da escola não desvirtua por exemplo o objetivo principal da polícia em si como organização? nós temos a nossa atuação o nosso limite previsto na constituição assim 4-4 e por um tempo um tempo bem distante ainda eu entendi que a polícia não poderia seria um pouco que desvirtuar a missão da polícia mas eu mas passado o tempo eu posso dizer para você que essa é uma opinião errônea porque a polícia no momento em que ela assume uma escola primeiramente a nossa e depois essas 9 que eu acabei de falar ela vai atuar na prevenção primária então a prevenção primária é que vai evitar uma futura ação policial olha o que eu estou falando nós estamos falando de algo que não vai acontecer como é que eu vou mensurar isso? é muito difícil né? eu vou trazer essa criança nós vamos instrui-la na questão da resistência da prevenção ao uso de drogas nós vamos ensinar-la como se proteger da questão da violência e nós vamos inserir um conteúdo programático com os professores com toda a capacidade que nossos professores têm com a nossa coordenação pedagógica para que esse aluno possa crescer como ser humano como pessoa e principalmente que ele possa ocupar um lugar na sociedade porque hoje passados 24 anos nós já temos alunos ex-alunos inseridos em todos em todos os contextos sociais se você imaginar nós temos ex-alunos que são médicos temos ex-alunos que são policiais militares empresários ou seja engenheiros eles estão inseridos em todos os segmentos da nossa sociedade isso que nos faz querer que esse projeto continue permanente entendi e assim o segredo vamos lá é que eu quero chegar a metodologia de vocês a forma como vocês ensinam ela é diferente do que se ensina por exemplo em outras escolas tem alguma alguma coisa de diferente tipo o estudo no Gislândia lá na Compensa o que é dado lá é diferente daquilo que é oferecido também na escola militana o rol de matérias nós somos nós somos do sistema Seduc eu quero até mandar um abraço para minha coordenadora professora Helena que é nossa coordenadora do distrito 2 a qual estou subordinado então nós estamos inseridos dentro do plano de ensino da Seduc nós temos um nós temos um regimento que atende as nossas especificidades mas nós estamos inseridos no sistema de ensino né então dizendo isso eu quero dizer que o aluno da escola que você citou ou de qualquer outra escola ele vem para cá e está recebido porque o rol de matérias é o mesmo né com diferencial nós estabelecemos que o nosso aluno ele precisa tirar 7 ele precisa ter uma média global 7 e qual é a média do a média da Seduc né eles trabalham parece que com 6 ok então esse aluno ele precisaria estar aqui num outro patamar é uma milha a mais é uma milha a mais ele vai dar uma corriginha a mais para poder chegar e manter os 7 mas é que eu quero dizer para você que a questão do 7 quando o aluno entra na nossa escola esse 7 passa a não existir para ele porque ele não quer mais o 7 ele já quer 8,5 ele quer 9,5 ele quer 9,5 por quê? porque nós temos um sistema de reconhecimento ao aluno porque ele será premiado será reconhecido eu ia perguntar isso daí como é que funciona a medida que ele vai crescendo evoluindo na escola ele vai sendo reconhecido nós vamos atribuir a ele um posto uma graduação como se fosse como se fosse uma unidade militar então nosso aluno do quinto ano ele pode ser graduado de terceiro sargento aluno a subtenente aluno certo? o nosso aluno do sétimo ano do ensino fundamental ele pode ser um segundo tenente aluno e chegando lá no terceiro ano do ensino médio ele pode se tornar um coronel aluno eu digo para você para se tornar um coronel aluno ele tem que ser muito bom ele ele foi foi refinado ele é o refino daquilo que nós fizemos aí então nós temos alunos que eles se dedicam para ganhar então o aluno que não não tem essas médias dois e meio do nove e meio ele também vai ser reconhecido dentro do dentro da disciplina dele apresentação a apresentação pessoal das médias dele se ele não conseguiu galgar essas graduações que eu acabei de falar para você esses postos ele também vai ser reconhecido com o diploma de honro médico né então são estímulos são estímulos como nós damos esse reconhecimento ao aluno ele ele entende que ele está no caminho certo ele diz poxa eu estou estou no caminho certo e aquele que está ali ficando para trás ele vai ele vai correr para para tentar alcançar esse claro nós entendemos que cada aluno tem seu tempo e sua hora nós somos uma escola militar tá e entendemos que o aluno ele o conhecimento é que nós queremos formar uma massa crítica nós não queremos aqueles sim sim não ele o professor que ministra matéria ele está passando um conteúdo com autoridade que nós reconhecemos porque nós somos uma escola conteudista nós nos baseamos nas nossas tradições e o professor ele é um motor que vai fazer gerar isso daí o meu agradecimento os professores que são dedicados ele é o motor que vai fazer gerar ele que vai fazer encaminhar esse aluno passar essas matérias esse conteúdo para o aluno e nós vamos ver até que ponto esse aluno absorveu esse conteúdo esse conhecimento através das nossas avaliações entendi por pertencer ao colégio militar e eu imagino assim que é um colégio especial os funcionários eles recebem alguma coisa a mais por isso não? nós temos uma equipe assim hoje eu vou até elogiar toda a equipe do colégio nós temos aí em torno de 340 professores temos um corpo pedagógico reduzido mais aguerrido nós temos uma secretaria todos sabem em razão do reduzida o número de pessoas que nós temos hoje nós temos quase 5 mil alunos são pessoas que são extremamente dedicadas para dar um exemplo a nossa secretaria trabalhou nesse mês de dezembro toda a equipe da secretaria trabalhou no mês de dezembro entrando em janeiro e começando em fevereiro entrando às 7 ou 8 horas da noite 7 horas da manhã saindo 8 ou 9 horas da noite e sabe quanto eles ganharam para trabalhar em? quanto? nada eles ganharam em termos de dinheiro eles não ganharam nada mas eles ganharam pela dedicação porque a dedicação é o que os motiva qual a diferença é o dado? a nossa escola como eu falei o professor é pai de um aluno aqui lá na nossa escola o policial militar que está trabalhando comigo ele é pai de um aluno o mãe de um aluno a nossa pessoa da secretaria tem então todos de alguma forma tem alguém que você tem que zerar eu mesmo que não sabia assumindo lá eu descobri que eu tenho vários amigos e vários sobrinhos aí que estão lá então todos nós entendemos que nós estamos um pouco que saindo da cozinha de casa para ir para a sala nós estamos dentro de casa aí nós temos pessoas que realmente se dedicam tem um corpo técnico, pedagógico altamente competente que está iniciando um trabalho agora nós temos um grupo de professores aí que trabalham nos seus projetos extremamente dedicados professores que estão 20 horas a aula se dedicando além das 20 horas a aula e não 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 tendo nenhuma perspectiva ou cobrando ou querendo algo a mais é apenas porque é pertencer esse pertencer a nossa escola é que junto com com associação junto com os pais é que faz esse diferencial show de bola gente para você que está chegando agora estou aqui com o Tenente Coronel Negreiros ele que é diretor de uma das unidades do colégio da Polícia Militar aqui em Manaus essa figura gente boa demais aí tem comandado esse projeto tão bonito que tem de fato salvado vidas essa é a grande verdade e eu quero agradecer você que está comentando aqui com a gente está trazendo as suas informações a Debra Kelly está dizendo aqui o ensino é ótimo e com grandes índices de aprovações cuidado para isso não acabar olha ela já a Dani Taveira não podemos negar que mesmo sendo uma escola pública tem um ensino diferenciado isso faz com que muitos pais procurem por vaga a Gleice ele Gleice Oliveira ela fala eu estudei minha vida toda em escola pública o segundo grau foi no colégio amazonense Dom Pedro II e lá os pais compram uniforme e material escolar por que o MP no caso do Ministério Público não investiga essas escolas também sem falar que minha mãe sempre pagou a MPC nas escolas públicas que estudei eu entro nessa questão dessa polêmica que aconteceu aí dessa taxa que seria cobrada o Ministério Público disse que era ilegal aquela coisa toda o que na verdade é essa taxa e por que o Ministério Público está o Ministério Público ele cumpre o seu papel um papel de excelência ele é um fiscal da lei é um fiscal do emprego do uso do dinheiro ou da coisa pública então é perfeito ele se apega à lei e realmente nós precisamos atender à lei na questão da cobrança da contribuição da taxa houve um entendimento de que havia uma vinculação essa vinculação da matrícula da matrícula do aluno a matrícula do aluno estaria vinculada a contribuição dessa taxa bom nós se houve esse entendimento imediatamente nós já apesar de não ter sido inicialmente esse entendimento nosso mas foi o entendimento da própria justiça que deferiu a eliminar nós deixamos bem claro que que a questão da matrícula não pode não deverá estar vinculada a contribuição de taxa ou seja, ninguém pagava a praça matriculada nós somos uma nós temos uma associação de pais e mestres como todas as escolas públicas tem elas possuem CNPJ próprio e o que consegue o emprego a aplicação da verba pública e isso está sob a minha alçada né é o programa dinheiro direto na escola que é o PDDE nós temos o PAG que é estadual nós temos outros projetos dos quais nós vamos contemplar e vamos gerir para a manutenção da escola ou para tocar o nosso projeto esses nós trabalhamos eu como um dos fiscais né sim acompanho a aplicação dessa verba para informar as autoridades e está tranquilo também de quem está à frente para fazer esse gasto com a parcimonha devida naquilo que concerne a contribuição do pai é é uma voluntariedade do pai certo a escola precisa de alguma coisa se o pai puder e quiser é naquele momento vinha acontecendo ou seja esse dinheiro não vai para a polícia isso vai para a associação de pais exatamente e diante dessa iluminagem toda repercussão nós simplesmente nem voluntariamente nem voluntariamente né nem que o pai queira nós já determinamos já determinamos para que não haja sequer o recebimento de qualquer contribuição diante é dessa liminar estabelecido pela justiça logicamente na ação que o ministério público vem acompanhando mas eu eu gostaria de fazer transformar esse limão numa limonada né nós estamos sendo questionados pela comissão de educação da OAB e mais do que nunca nós sim aponta nós precisamos saber onde é que estão esses erros precisamos precisamos nos adequar ao que determina a lei mas eu gostaria que o ministério público está preso à lei mas a comissão de educação da OAB também se voltasse se pudesse olhar para os nossos índices nós temos eu trouxe aqui já apresentei a gente vai falar um pouco mais nós temos os índices de aprovação é é como se nada disso entendesse o que eu vejo assim parece que nós precisamos ter duas escolas separadas aqui a escola do a escola do pobre e a escola do rico e eu posso improvisar com muita felicidade que nós estamos na direção da escola mais democrática dessa vez eu vou dizer desse estado vou me arriscar falar isso porque Manaus é uma cidade-estado nós estamos na direção da escola mais democrática dessa do sistema de educação porque lá nós temos membros da sociedade de todas as matizes de todas as condições sociais do que ter um poder aquisitivo melhor do que ter médio do que tem que ralar todo dia para atender seus filhos mas isso é nada mais do que o estado da sociedade que nós temos nós temos uma sociedade que as pessoas tem o seu poder aquisitivo e convivem mas Coronel a gente está falando de um projeto que está dando certo é que está é o tipo de coisa que não não entra e aqui eu falo como cidadão né você vê um projeto como esse das escolas da Polícia Militar dando certo contribuindo gigantesco de uma forma gigantesca com a comunidade e de repente não está errado isso daí porque não pode porque assim beleza vamos apontar aqui as falhas o senhor já colocou não a gente está a serviço da lei e tal não sei o que mas e a solução porque para chegar a esse patamar de qualidade tem custo que pelo que dá para a gente perceber aí a Seduc o governo não tem condição de estar segurando assim certo já nós temos uma questão aí é a questão do estado né o estado ele nasce como aquele grande protetor é aquele que vai prover todas as ordens todas as nossas necessidades então é não só na educação mas vamos falar na segurança que eu é minha praia a gente pode falar com mais tranquilidade ou tá lá na nossa constituição que é dever do estado prover a segurança né e é uma responsabilidade de todos nós sim mas eu pergunto aí nós estamos aí diante de todo esse quadro apesar das forças de segurança atuarem preventivo é também de uma maneira ostensiva combatendo o tráfico combatendo as armas combatendo todo tipo de violência nós nos sentimos 100% seguros não eu particularmente eu sou um exemplo disso eu moro num condomínio fechado eu sei o estado deveria prover a minha segurança para que eu não tivesse esse gasto a mais porque eu tenho um gasto a mais por conta da tranquilidade que eu gosto de ter assim como eu várias pessoas também optaram por morar em condomínio fechado isso mostra que o estado não está conseguindo atender vamos para a saúde né o estado deve atender deve dar sua população através do SUS nos atendimentos emergenciais nas situações críticas deve prover a população do atendimento na saúde o que acontece eu vou dar meu exemplo de novo eu pago um plano de saúde também nós pagamos para as nossas filhas e eu e a minha esposa também então o estado aqui eu sei que ele não vai me dar as condições necessárias o que que eu faço? eu vou ter um gasto extra para que o estado possa estar tranquilo em atender as pessoas que são realmente menos favorecidas mas eu estou tendo um gasto na educação não é diferente o estado ele vai prover sim os livros para o aluno ele vai prover a merenda escolar para o aluno ele vai prover o dia dos projetos vai prover a manutenção mas olha eu eu sou na minha formação é na área de administração trabalhando um pouco na área da do orçamento da polícia há algum tempo na parte logística eu posso dizer que os recursos eles são escassos e as necessidades elas são ilimitadas ora no momento que aparece um pai se junta um grupo de pais que diz olha nós queremos avançar nesse projeto eu acho que o mínimo que nós devemos fazer enquanto cidadão enquanto autoridade é refletir sobre isso aqui ninguém quer estabelecer uma escola secretária nós queremos uma escola inclusiva é porque o que eu vejo assim é que os pais estão vendo o resultado e nisso que eles estão vendo o resultado eles também querem ajudar de alguma maneira eles querem reforçar tornar o que já está bom em algo melhor e assim tolir isso eu acho que seria uma armadilha uma grande armadilha e eu digo mais pois é essa condição essa busca por esse ensino pode ser pela polícia militar por qualquer órgão estão falando da polícia porque é o que está em voga realmente é o que está acontecendo mas poderia ser qualquer outra instituição essa busca ela já não pertence a pessoas não está mais na mão do comandante geral da polícia não está na mão do secretário de educação não está na minha mão enquanto diretor ela está na mão da comunidade e a comunidade é o povo então o povo é que vai dizer é a legislação precisa ser mudada então vamos chamar nossos legisladores vamos adequar o que precisamos fazer então vamos chamar os legisladores nós queremos nos enquadrar juridicamente porque as necessidades são essas as necessidades são essas o que nós precisamos fazer não precisamos fazer aí eles vão com toda a sua estrutura eles vão nos dar tranquilidade eu nós tivemos agora recentemente as aulas da Seduc no ensino das demais escolas vai começar no dia 15 depois do carnaval na quinta-feira mas as nossas aulas iniciaram na semana passada na segunda-feira passada e assim eu fico muito feliz porque foi a semana de adaptação que nós chamamos de semana zero que o aluno está chegando vamos dizer o que é a continência vamos dizer quais são os nossos valores qual é a nossa missão ele está cru ainda está correndo no corredor ele está cru ainda está meio que se escondendo eu venho cá é assim ele entra meio preocupado e se você falar com alguns pais desses mais de mil alunos que passou com a gente na semana de adaptação já há uma diferença na mudança de comportamento que legal o filho já chamou da mamãe são onze e meia vamos embora vamos embora porque nós temos que chegar no horário lá na escola né aquele que nós achávamos que o pai preocupado se aquele filho que vinha o outro que vinha se ele ia se adaptar aí pra nossa felicidade é o pai relato que o filho está perfeitamente adaptado Manoel eu tenho... o senhor me perdoe a entrevista era pra ter acabado a gente era tanta coisa eu sou... a educação eu sou filho de professor então eu conheço muito bem essa coisa dos bastidores e assim vamos lá hoje tem um negócio de do aluno raiz do aluno Nutella aquela coisa do aluno que é muito paparicado e tal e uma das preocupações é aquela coisa da disciplina não porque se tiver disciplina demais o aluno vai sair da escola qual o índice de evasão? ó... eu até anotei aqui não precisava nem ter anotado nós se nós não somos zero nós estamos perto de zero nós estamos ali muito próximo de zero eu só lembro de um pai no ano passado que ele acho que foi uma questão particular ele o filho deixou de ir à escola é o único caso que eu tenho mas até esse nós queremos resgatar até esse o meu pai não vamos matricular o filho vamos matricular a criança de novo não querem perder a criança não todo mundo tem o seu valor aquele que está lá ele tem o seu valor então enquanto nós não damos prejuízo para o estado porque olha eu fiz uma pesquisa rápida ali o índice de evasão escolar ele está oscilando nacionalmente no ensino médio só vou pegar o ensino médio em torno de 12% que já é muito alto que já é muito alto aí você pega aí uma aplicação quanto é que se aplica na educação aqui no estado vamos botar no país no estado nós aplicamos mais de 2 bilhões de reais se você fizer um levantamento retirar 12% de 2 bilhões e 500 mil reais de 500 milhões de reais 2 bilhões de reais nós vamos ter um número exorbitante de perda então perde o aluno perde a escola nós perdemos rendimento perde a sociedade perde a sociedade nós também com esse aluno ser evadido da escola nós perdemos o ranqueamento também nós perdemos verga ou seja nós queremos esse aluno aqui mas o aluno estudando temos conversado com os pais ó pai nós não podemos aqui nós queremos o aluno preparado e estudando ele não é o melhor não não é o zero um de turma não mas ele está ali ele está acompanhando e nós temos assim a grata satisfação dizer que nós não temos essa essa preocupação do aluno que você evadiu eles correm atrás eles vão procurar o pai vai procurar a mãe vai procurar e nós vamos saber o que está acontecendo com esse aluno muito bem eu tenho aqui mais comentários quero agradecer demais a todos que estão aqui compartilhando a sua opinião olha a Dani Taveira disse se fosse depender diretamente da CEDUC não teria tantos alunos estudando com uma boa qualidade de ensino porque a CEDUC é um gigante muito pesado também ó eu vou até fazer aqui eu vou fazer um advogado eu vou fazer o papel de advogado da CEDUC porque olha a CEDUC ela é quase um estado ali é um mundo para se cuidar e eu nesse meio tempo aí eu já conheci algumas pessoas da CEDUC e eu vejo assim que há uma dedicação muito grande de todas as partes que eu pude estar porque eu mas é uma coisa gigante é gigante é complicado o SS Pontes aqui falou o estado deveria investir mais na educação escolar e não se meter onde o ensino dá certo a presença de monitores da PM dá sensação de segurança e de respeito a Vanessa aqui lançou um hashtag por mais escolas militares o Jairo Negreiros esse coronel é fera mesmo arrebenta é da cara é da cara não vale não vale mas Janice Moriwaki Morivaki fala estamos 100% a favor do coronel CMPM é uma família somos a favor da PM a Vanessa Carvalho nossa escola tem um ensino de qualidade nosso gestor no médio esforço para melhorar cada vez mais e assim os diretores em geral os diretores de escola eles ficam meio que a mercer porque se por sua vez os colégios militares tem esse apelo popular as pessoas defendem que os pais possam dar essa ajuda através da PMC outros colégios por sua vez acabam de uma certa forma que o diretor tem que fazer de tudo praticamente porque como o senhor falou não tem dinheiro ele tem que eu conheço uma uma amiga que é gestora de uma determinada escola não vale a pena não tem porque eu vou citar fatos mas não vou citar nomes né enquanto nós temos uma condição mínima essa gestora ela tem que ela me relatando ela tem que ir para a secretaria ajudar nos trabalhos da secretaria ela ajuda a limpar a escola e ela vai para a cozinha fazer a comida para os alunos dela olha e mais a parte da daquilo que ela tem direito que é a gratificação ela falou de vez em quando eu boto um dinheiro meu ali da minha gratificação para manter a escola enquanto gestora é uma dedicação mas aí é uma reflexão também que nós precisamos fazer essa escola nós queremos nós queremos caminhar para onde quanto custa a educação quanto custa né o nosso comandante perguntou agora porque nós estamos planilhando essa esse custo essa questão dos livros questão de uniforme fardamento sapato nós estamos fizemos uma planilha e encaminhamos aí para que nós pudéssemos ter uma ideia o comandante está aí nas suas ações né para tentar reduzir qualquer custo a ideia é que nós tenhamos o aluno na nossa escola bem assistido como eu estava falando ali naquela parte da da semana zero então o pai quando terminou a semana que nós fizemos a formatura todos já estavam cantando o hino da escola todos já estavam prestando continência todos já tinham entendimento de quem eles eram nesse nesse novo mundo que eles estão abraçando né e esse pai que estava temeroso pô se mostrou ali esteve comigo e realmente extremamente emocionado como é que o filho aquele filho de uma semana atrás já é outro já tem uma mudança isso aí nos gratifica porque nós nós aí que já temos aí um tempo de vida de vivência já vivemos nossas experiências já tivemos nossos sonhos e também já tivemos nossos é nossos problemas mas é como se aquela criança né que está galgando aquilo que nós quiséssemos nós nos transportamos um pouco para aquele sucesso daquela criança então enquanto diretor nós ficamos felizes que esse aluno possa atingir as metas o pai fica muito feliz porque o filho conseguiu ser reconhecido e quem ganha comunidade quem ganha sociedade você pode perguntar e alguém vai pode lançar uma hashtag você é egresso do colégio onde você está agora eu vou dizer para você fechar as vozes para você que todos eles estão bem caminhando muito bem não é à toa que nós temos um resultado o senhor trouxe aqui sim eu queria ver aqui permita-me pedir antes só mostrar para o isso daqui é um relato olha aqui é uma lista de um, dois, três umas quatro páginas mais ou menos do último resultado aí da de vestibular de alunos que são que vieram da do colégio militar da polícia o senhor comanda a unidade de Petrópolis olha só aqui e olha só as matérias que os caras passaram vamos lá biologia ciências biológicas biotecnologia ciências contáveis ciências econômicas direito enfermagem engenharia engenharia de um monte de coisa aqui de engenharia engenharia de software geologia matemática meteorológica olha só as matérias que esses caras passaram vindos da referência que é o colégio militar em medicina medicina extremamente concorrido medicina e mais um dos alunos que passou para medicina ele passou foi em dois ele passou para o fã e passou para o ea o bicho é bom demais e aí cara olha só veja só veja veja o universo quero que você tenha ideia aqui eu estou folheando as páginas o universo de homens e mulheres que estão se preparando para serem úteis para a sociedade entendeu e aí que eu quero chegar a eu estava lembrando eu estava falando sobre sobre os pais ajudando essa polêmica por exemplo da taxa a minha escola eu vim de Carauari que fica a 700 km daqui de Manaus é no interiorzão mesmo da escola Nazaré Varela para ser mais preciso então eu lembro da da dos pedidos de contribuição que existiam na escola para ajudar nos arraiais para ajudar nos festivais folclóricos promovidos pela escola e isso isso tudo era feito assim de forma muito espontânea os pais eles participavam eles se envolviam e ajudavam sem problema algum mesmo o estado tendo essa responsabilidade os alunos contribuíam com isso e assim hoje a minha primeira oportunidade de trabalho coronel foi porque eu sabia ler no universo de pessoas um dia um diretor de uma rádio foi precisou de um comunicado urgente não tinha nem um locutor na rádio e ele foi e disse Jack você sabe ler veja só o pré-requisito o pré-requisito você sabe ler e eu sabia porque de professora como eu falei e eu devo tudo exatamente a esse corpo de homens e mulheres que se sacrificaram e da minha mãe do mesmo modo que se doou no sentido de permitir minha formação ainda que pública e quando eu vejo pessoas como o senhor como a própria polícia o senhor que tem que se dividir entre duas autoridades que é o da Seduc da Secretaria de Segurança ainda tantas pessoas determinadas a fazer a educação do Amazonas funcionar eu não tenho outra senão apelar para todas as pessoas que hoje questionam essa atuação que encontram os caminhos você que é empresário você que quer ajudar a iniciativa dessas escolas procure aqui o Coronel Negreiros procure a Secretaria de Segurança enfim procure essas escolas para dar a chance que esses meninos precisam para dar uma virada na vida se eles teriam um futuro diferente essas escolas hoje estão permitindo que eles deem uma virada se quem não nasceu em berço de ouro pode com a educação ter uma outra outra situação foi o que aconteceu comigo é o que vai acontecer com essa galera toda e Coronel eu quero aqui em nome e eu espero que a sociedade amazonense me permita isso quero em nome da sociedade amazonense agradecer ao senhor pelas horas passadas pelas preocupações pelos universos que o senhor comanda porque não são não são máquinas são alunos mais de 4 mil alunos 4 mil realidades que o senhor tem que gerir todos os dias e o trabalho que o senhor está fazendo ele é um tipo de trabalho que vai ser para sempre o Brasil vai ser impactado por esse trabalho menor que está acontecendo aqui na Amazonas menor assim entre aspas e que sem dúvida nenhuma vai nos beneficiar de forma muito absoluta e estenda isso a toda a sua equipe a todos os seus comandados a todos os seus alunos diga para eles que eles são o nosso orgulho em estarem lá lutando batalhando para serem pessoas e cidadãos realmente diferentes então eu quero que o senhor leve essa mensagem para a gente eu agradeço aí o espaço e o momento que o portal do aluno pode me propiciar e me propiciando pode propiciar a instituição eu também deixo aqui um abraço fraterno do nosso comandante geral o Daniel Davi Brandão que não mede esforço junto com a equipe de comando para atender as nossas necessidades com as limitações que ele tem ele tem que comandar 10 mil homens e mulheres e ele tem as limitações dele agradecer também a Secretaria de Educação na pessoa do professor Valencio Braga lá da nossa coordenadoria 2 que eu até brinco com os nossos coordenadores a melhor coordenadoria do mundo com a nossa professora Helen com toda a Fidalguia e com a equipe que nos recebe e nos apoia nos aspectos pedagógicos e onde nós precisarmos eu não poderia deixar aqui de agradecer a todo esse pessoal mas agradecer de uma maneira muito especial a equipe que trabalha naquele colégio militar da Polícia Militar Unidade Petrópolis é muito gratificante alguém me disse ó você vai ser picado por essa mosca da educação por esse inseto da educação e eu digo pra você eu sentei naquela cadeira eu digo hoje eu sou um dos entusiastas porque eu entendo talvez não entendesse tanto mas a educação é o único caminho é a única estrada viável para que nós tenhamos uma sociedade melhor né eu gostaria de fechar com só lembrando aqui se eu puder aqui um minutinho eu esqueci só de falar que além de tudo isso nós também participamos das olimpíadas de história de matemática participamos das olimpíadas de astronomia olha robótica robótica e lá nós fomos laureados com medalha de prata de bronze e comissões errosas e se nós somarmos isso aqui é só da minha escola se nós somarmos com as nossas escolas militares nós vamos ter medalha de hoje vamos esse número aqui vai crescer e muito isso é possível pela dedicação dos nossos policiais militares que lá estão pela abnegação dos nossos funcionários administrativos pela dedicação dos nossos professores que são os heróis eu posso dizer para você porque quem vai passar de aula tem que ter tem que ter muita capacidade e principalmente pela coordenação pela nossa coordenação pedagógica uma equipe enxuta mas uma equipe extremamente dedicada então a eles eu agradeço essa essa esse momento e espero que esse barco possa continuar é flutuando navegando em águas tranquilas se vier se vier o banzeiro nós também estarão preparados mas de qualquer forma eu deixo aqui muito obrigado a equipe do holanda que nos recebeu hoje não sei se eu posso fazer se eu tenho autorização para isso mas tem saudação eu respondo minha continuidade muito bem eu te agradeço e gente olha a gente vê tanta gente patrocinando campanha de candidatos né aquela coisa toda pega esse dinheiro aqui e patrocínio das escolas vamos lá começar a usar o seu recurso você que é empresário eu não vejo ninguém dizendo assim olha deputado falando de tal foi um patrocínio da empresa tal nunca vi isso né então você também que gosta de só ajudar então vamos ajudar nas escolas eu quero agradecer a sua interação você que participou compartilhou a nossa entrevista foi muito elucidadora eu realmente estou muito contente com essa entrevista e quero pedir para você que está assistindo agora com a gente compartilhe marque pessoas marque seus amigos para que eles possam assistir também e conhecer esse trabalho belíssimo que a Polícia Militar do Amazonas está realizando com essa essa união junto com a educação para transformar os nossos cidadãos em cidadãos realmente de fato e de direito agradeço por sua companhia um forte abraço e até a próxima